Na Bíblia existe um princípio que é muito sério, é o princípio da obediência. Todas as pessoas que obedecem a Deus fielmente recebem promessas e vivem promessas de Deus grandiosíssimas na terra, promessas maiores, promessas melhores do que a maioria das pessoas. Porque Deus é galardoador, traduzindo recompensador. E existe um princípio que é o princípio da obediência, se você obedecer, você vai viver as melhores promessas de Deus. O problema é que para você obedecer, você precisa saber a direção exata de Deus, para você não obedecer a coisa errada. Você precisa saber o que Deus quer que você obedeça. E aí é onde entra a inteligência divina, a inteligência de Deus sobre a humanidade. Deus criou uma maneira de só viver a promessa melhor dEle, quem realmente o ama comum. De que forma Deus faz isso? Para você conseguir ouvir a Deus e saber qual é a direção de Deus, e saber exatamente o que você deve obedecer, você será obrigado, obrigada a se relacionar com Deus, como filho, como filha íntima dEle. Assim, você consegue se aproximar dEle para ouvi-Lo, para entender o que Ele quer que você faça. E aí sim, conseguir obedecer. E aí sim, a recompensa é viver a promessa. Portanto, se você não tem relacionamento com Deus, não tem nem como você ouvi-Lo e entendê-Lo. E se você não ouvi-Lo e entendê-Lo, você não tem como obedecer a direção dEle. Por isso, a coisa mais importante é buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Buscar Ele, relacionamento com Ele. Ele disse, buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscarde de todo o seu coração, de toda a sua alma. Vamos buscar a Deus, amém? E vamos viver as melhores promessas do Senhor. Grande abraço. Amém.